Os cinco da manhã ontem amanheceu Na pista ainda tem cavalo com a ela O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando ela pra ligar pra ela Pessoal sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mentinela Ô vaqueiro, é que é o feliz dia Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da vida, moleque, chorei Foi que se na vaquejada com a mentinela Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da vida, moleque, chorei Esbora no meu coração, meu amor Os cinco da manhã ontem amanheceu Na pista ainda tem cavalo com a ela O litro de ideia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando ela pra ligar pra ela Pessoal sabendo que ela não vai me atender Eu toco a pixpet com a mentinela Ô vaqueiro, quem vai amanhecer nessa bagagem Eu te ensinava Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sal, nariz de pé, chorei, chorei O rei da escândalo É Natazinho, é Natazinho Quem gostou não, o litinho aí pro Natazinho Vai, meu filho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada vizinha Cê não gosta de mim Cê não gosta de mim Joga, tá de poucações Agora como eu fico nessa casa Tô sorriso e o choro no rosto Cê nem a quem me acostuma é nada Agora meu cê naço, cê vai quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Vem ser gostoso Agora como eu fico nessa casa Tô sorriso e o choro no rosto Cê nem a quem me acostuma é nada Agora meus pedaços Vai cantar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Vem ser gostoso É Natazinho Eu disse calma Deixa eu reinseirar um pouco Joga, tá de poucações Olha eu quebrar na cara de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu reconheço a cada vizinha Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quem tá bebendo, salta, vai lá Agora como eu fico nessa casa O açougue e o choro no rosto Cê nem a quem me acostuma é nada Agora meus pedaços Só quebra de novo Eu preciso aprender A falar não vou Vem ser gostoso Agora como eu fico nessa casa O sorriso e o choro no rosto Cê nem a quem me acostuma é nada Agora meus pedaços Só quebra de novo Eu preciso aprender Eu também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já ouvi na tos pela cidade Mas nada paga a minha vontade Eu tento, mas não acho Alguém do dia que eu Só acho amor e boba E eu fui embora E chupar a cara de palmas E eu saudade Eu te chutei com a na grava Tava no rosto Eu fui o A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Que eu na dança Que eu na dança e não é tarde Alô, só um abraço aí pro truque Eu já morri em maturidade Pela cidade Mas nada paga a minha vontade Eu tento, mas não acho Alguém do dia que eu Só acho amor e boba E eu fui embora E chupar a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei com a na grava Tava no rosto Eu fui o A gente sabe E nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade E chupar a cara de palmas E eu saudade Eu fui o A gente sabe E nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra pegar o da truque E não é tarde Foi valde Antes de você Talvez você tivesse Todos os últimos Pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma ceia, você e a outra Uma filha sua Duas Vou ligar ao meu E a boca sua E eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Só não é transir Falador de amor Vai É risível Sinta vez Eu sei que as tuas Não são dicas Vai desconfiar na pique Espeta Mas se tanta coisa no passado Alô, Tadeu, Mário, querido Alô, Júlio, meu filho Se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Se quer procurar Mas cuida Se eu tivesse que ter outra Mas eu sei Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma ceia, você e a outra Uma filha sua Duas Vou ligar ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Duas Um Ah Se locomo Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Maradinha, filho O garoto Lucas, o varal dos faridões Travessa é pra você Ô, tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Sua marquinha de biquíni pra maior pressão Tava querendo rever esse teu pagodão Toma, 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 Tom Toma aí, que eu já não tinha nem prazer Já não tem, já não tem Bora aí, pisa aí, que eu já não tinha nem prazer Faça o que quiser fazer, pode até subir e descer E hoje eu tô assim, e hoje eu tô assim Então toma, 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 toma Só quem tá solteiro, vai com solteiro Quem gostou dá um gritinho aí pro Natanzinho, atualizando sempre na frente Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Olha a vibe, vai, deixa a vibe curtir Mas que falta de sorte Pode o coração quebrado, fumando da forte Várias roupa, não louca, mas nada que me importa Só olhar lá no fundo do olho dela Já sei que nem o rapaz, só vou tu faz Já presente essa lene com cara de malvado Já sei do duro, bem pra sonhada Vamos ver, fica o gosto de hoje, amanhã Aproveitei me leva pra tua casa Aproveite prazer, preciso de amor, não Já vem com fome que não vou segurar só Mas tudo bem, tudo bem, tô tranquilão Já não me magoa, joga mal Tiga, 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 tiga Essa vista desconsiderando negra A negra é o coração de gelo Essa bigota, essa porta, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa vista desconsiderando Olha que a negra, coração de gelo Outra danceta apaixonada, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Ainda deixou quebrar o gelo no seu coração Tutucd.com.br Tuducd.com.br Tuducd.com.br Eu conheço essa novinha Ela namorava Olha aqui, ela dá uma ilusão E do nada venceu na vida E o povo tá comentando Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular dá uma Vai, Petro, linda Vai, meu Deus Ela sabe da porrada Antes se viajo Veste a Paris E o outro tá amistad Ai, meu Deus Essa novinha tem Tcharacachá Vai quando a dança 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 Eu vivi a lua Quintinete Do nada se encontrou com Mas assim do vale Valeu conhece essa novinha Vai galerina Assim como era Mas ela andava de fusão O outro nada venceu na vida E o povo tá comentando Trabalha com o que essa novinha Agora tem cabo de luz e o celular da maçã de galês Essa novinha tem oito, bebe a joelha, falice No outro taia, avistema, ai, 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 meu Deus Essa novinha tem oito, tchara, 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 tchara Tchara, 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 tchara Tchara, 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 tchara Tchara, 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 tchara Tcham, tcham, tcham de avião É o chão de avião Meu Natanzinho E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas Nem nada mais Chegou o posto amor E nós dois Provou valer a pena Me digo mais Se você Dá na incerteza Eu não tenho Nenhum amor Segura Na minha mão E esqueça Se eu passo A quem tá bebendo Solta a voz E nunca Nunca mais Vou sofrer Nem doar Ai, tá burra Nunca mais E eu hoje Fazer muito feliz E lá você me faz Ai, na transia, na transia Nunca mais Eu sonhei pra barato O nosso comandante Pachada, viagem Já da viagem Já da transia Se você Se você Forrar na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Segura Na minha mão E esqueça Meu parça Que tá bebendo Meu pé na bunda Solta a voz E diga Nunca mais Eu vou sofrer Nem doar Vou nunca mais E eu vou te fazer Muito feliz Igual você me faz Igual você me faz Igual você me faz Vou nunca mais Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Nadazinho Ô, Noé Nadazinho Fala do Japô Mais um sucesso dele Mais um sucesso do menino Essa se bebe Ô, guitarrinha Vai na guitarrinha Do teuzinho Minha filha É o Nadazinho É o Nadazinho Falando de amor E ei, por favor Me faz saibar Que eu não quero te ver Não me atende Nem responde Quando eu troco É você Você ainda é legal Fala beijo de mim Se a dor deixou normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que divamar Ou me faz Maravilhoso A vida Você não sabe Se solta a voz Vai beijar Vai beijar Do jeito que eu Viu pra me torturar Para descer Bebê Arromba o atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda A te esquecer Me ajuda A te esquecer Eu gasto pra me torturar Para descer Bebê Tá roubado Eu preciso sofrer O Nadazinho Quer te esquecer Ele precisa te esquecer É a Pixmeds Eu só te apostas esportivo Ai, ai, ai Da Natanzinho Olha o Natanzinho L2 Natanzinho 2 Mas o senhor ainda é legal Fala beijo de mim Acha tudo isso normal Tá querendo o Natanzinho Eu vou te odiar Quem me divamar Me faz mal pelo menos Você que já levou chifre Você que tá bebendo Já tá forte Pega Pega Aí Beijo no beijo Beijo no beijo Vou pra me torturar Para descer Bebê Arromba o atleta Eu preciso sofrer Só me ajuda A te esquecer Não me ajuda A te esquecer Vai, pega o outro Na minha frente Beijo, beijo Beijo Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para descer Prefeita Uma o atleta Eu preciso sofrer Oh, Natanzinho Que a te esquecer Ele precisa te esquecer Uh, uh Na Natanzinho Olha o Natanzinho É o Natanzinho E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tô minha mulher Se tudo é pra sempre O nosso chegou A aliança não tem dúvida O nosso amor Ele sentado é tudo Que a gente quer Eu vou estar contigo Pra o que der Só que tá fronteiro Trevendo Eu quero a boca Solta a mão Eu e você Já tá me inscrito Nas estrelas Trago pra vida inteira E eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui contigo Eu te amo Eu te amo Tanto Natanzinho É o Natanzinho Mas olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Cachaceiro Sempre falei Seja o que Deus Na boca do litro Vai meu filho Na boca do litro Na boca do litro Vai Se tudo é Se tudo é Se tudo é pra vira 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 Amea Saboneiro E o nosso amor Belecidade É tudo Que a gente quer Eu e você Já tá me inscrito Nas estrelas Era bom Pra mim Ou não Mel Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre E aqui Comigo Eu te amo Tanto Nada Tanto Natanzinho Natanzinho Fecha a atenção José Pode começar com a putaria já? Ah, mas calma, calma É o seguinte Vocês sabem que depois que eu começo com a putaria Eu não paro mais, né? Tem certeza? Quem tá preparado pra putaria aí não, Gretinho? Posso dar play na putaria? Então vamos lá A partir de agora Pode sentir segurança Pegue sua cachaça Ah, o meu nega Você dança forró Também bebejudo com vocês, meu amor Uh, chega mal Chega mal Vem E depois que eu falo você Eu ensino Você dança fórmula É a desenha da desenha da desenha É a desenha da desenha O tento tá me voando Tô tocando escada Dizendo, desendo, desendo Dizendo, change-lizendo Vem, mas vindo, meu filho vai Se para, se toma, nasce, não desce, não, desce, voar Tudo faz história, paixão, no miado, a cara Não se vale certa, mas eu sei que tu é safada Não se vale, santa, dentro da evoca Dentro da evoca e prata Dentro da evoca e prata Sra. Natazinho Chora não, coração É nada assim Você que dá sofrer, amor Mostrou o fator do Senhor Meu Deus, daqui eu fui ver Duas dançadas de uma bomba ali Tocando em você Como assim você já tá bem Já tu amizou Na sua cama tem outro parceiro a cor Me faz um favor É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Tá na parte pra eu e eu É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Bloquear o seu erro Quero não sofrer mais uma vez E ajuda a te esquecer É o Natasio Natasio falando de amor Olha, pois, tu bota o coxinho de cima Meu Deus tá creio aqui Doas das alijinhas e o Natasio ali Querendo pegar você, querendo pegar você Oh, mas se você já tá bem Já toalizou na sua cama, tem Outro na boca, na boca, vá Me faz o favor Me faz o rei da cachaça doida Me ajuda a te esquecer É o Natasio É que a porra da minha saudade Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em vencer Para, 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 para Bloquear o seu erro Eu não sofrer mais uma vez Vai, mulher, abre a boca, mulher Me ajuda a te esquecer É o Natasio É o Natasio Me ajuda a te esquecer Eu vou dar uma história pra vocês Tem gente, às vezes Tem gente, às vezes Que tem medo De se arriscar Que tem medo De começar um novo relacionamento Porque se frustrou Quem já sofreu no relacionamento aí Não, Gretinho Quem já ficou com o trauma De entrar no novo relacionamento E às vezes você deixa de se entregar Por uma pessoa que só quer uma oportunidade Eu gosto de te fazer feliz E aí você deixa de viver Mas eu vou vivendo Eu gosto de beber todo dia Quem bebe aí também Todo dia igual o Natasio A gente vai vivendo Eu vou quebrando a cara E vou aprendendo Sabe por quê? A pior coisa Do mundo É amanhã você pensar e dizer Nossa Eu devia ter feito aquilo Eu devia ter beijado aquele filho De rapariga feio na festa Sabe por quê? Porque é melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois essa alegria Se transforme em saudade Você que já sofreu, diga, diga Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes Sem nada acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra mim Eu vou pagar pra mim Só tenho que te lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Se caso acontecer Se caso acontecer Você me decepcionar Não vai se culpar Já tô preparado Na vida nem tudo é pra mim Este é o fim de rapariga Que te fez sofrer É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Vejo que depois essa alegria Se transforme em saudade Olha que eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Vejo que depois essa alegria Se transforme em saudade Eu já quebrei a cara Em nome do amor Baste meu rei Se sinta na seta Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor É que eu leve ou não Eu prefiro Já vai ver a amiga Vai lá Vou pagar pra mim Só tenho que lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Olha se caso acontecer Você me deixa Não rasgo pra Já tô preparado Na vida nem tudo é pra sempre Quem gostou dá um gritinho aí Pro Natanzinho Essa é chora não, Max Viliano Vou levar até flow pra dar pro povo Aí eu digo Solange Olha que o tempo nunca fez Eu te esqueci Vem apagar as marcas desse amor E ainda sinto o sabor Outro tempo Eu deixo em minha boca Ainda sinto a mão Acalicia na minha pele Mas eu não quero seguir assim Estando com ela E penso a mente Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na Vem Chamado o seu nome Mas eu não quero seguir assim Mas eu não quero seguir assim Todo meu pé na lua No chão do Natanzinho E todos loucos Somos nós dois Dois amados E todos Dois amados Estando com o outro Dois amados Dois amados Puxa meu gaiteiro Que o cabelo é bom de cachaça Se acaba não Mudar Oh meu Deus Deve ser na chaciniga E a nascer Ser feitos És minha virtude É mundo de cacha Cacho você pude E não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum redor Dá mude o corte E dente os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos A nasce o cenas E brincos Pra quê? Você usa joias E a joia Você sai da barra Eu De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Chora meu gaiteiro O canção Babadão Tau piau Vaqueiro na vaca E já não vai Dar cedo Vai trabalhando Cadê o cabelou? Tau e E a outra pessoa A outra pessoa E a outra pessoa Peraja E a outra pessoa S- A gente fica tem pouco tempinho, mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota, mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro, correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida, que já tem um tempinho que eu vou Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe ou amor, é golpe ou amor Desconfio e tu sabe, mas porque não abandonou É golpe ou amor, é golpe ou amor Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe ou amor, é golpe ou amor Desconfio e tu sabe, mas porque não abandonou É golpe ou amor, é golpe ou amor 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 É golpe ou amor Fica tem pouco tempinho, mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota, mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro, correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida, que já tem um tempinho que eu tô Vou te fazer uma pergunta, me responde por favor É golpe o amor, é golpe o amor Desconfio e tu sabe, mas por que não abandonou É golpe o amor, é golpe o amor É golpe o amor Em clima do São João, mais uma que é sucesso A galera do Facebook, vai curtindo aí, hein? No sertão tem vaquejada, forró, caixa-se mulher Um piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu comparei tão ligado, a chuva começou A poeira virou lame e o piseiro não parou O sertão tem vaquejada, forró, caixa-se mulher Piseiro diferente, é isso que o povo quer Eu comparei tão ligado, a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na bota vaqueiro Pueira virou lama e o piseiro com o piseiro O sertão tem vaquejada, forró, caixa-se mulher Eu comparei tão ligado, a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Choveu, choveu, chama na bota vaqueiro Cobre o paredão, calona, ramo dança no terreiro Choveu, choveu, chama na bota vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro no atoliro Choveu, choveu, chama na bota vaqueiro Cobre o paredão, calona, ramo dança no terreiro Choveu, choveu, chama na bota vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro com o atoliro A galera do Facebook vai compartilhando o que é sucesso Adriano nos teclados Ô mulher você é linda, és as lindas das mais lindas Igual a você não tem És a polícia da cheira, a iá desse vaqueiro Você só me faz também Dá um gritinho aí, quem gostou do Natazê Já posso ir embora? Já vou embora? Lá vai mais outra, Teuzina, guitarra, meu bem Já não tem assim, já não tem assim Começou com o forrozinho da Santê Já não tem assim, já não tem assim Vai, vai, vai Olha que eu não soube brindar Passei uma semana sem amor Sem teu, sem seu, sem teu computador E finge, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Dá provar o que eu sei Nessa vez eu tô arrependo que não falei sobre Dessa vez de amor que não falei E não souberto Sentimento proibido E até parece possível Dessa vez eu necessito ter de volta O seu calor Quem tá bebendo? Sua boca é minha Ô mina minha Olha que a sua boca é minha Ô mina minha O que é que a sua boca é minha Ô mina minha O que é que a sua boca é minha Ô mina minha É boca minha É uma prazinha É uma prazinha Esse magão é bom Esse magão é bom Parará Parará Broco, tocado, totão Me deu uma condição Vem cá, brota, donadinha Jogando com pressão E o pé tá galudão Bracão e malvadão Arrastei logo pra base E foi só pancadão Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela brinque Ela desce, rebola Depois ela brinque Ela desce, rebola Depois ela brinque Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela brinque Ela desce, rebola Depois ela brinque Ela desce, rebola Depois ela brinque Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela brinque Ela desce, rebola, depois ela aprende Ela desce, rebola, depois ela aprende Bro, tocado o plantão, me deu uma condição Vem cá, troca, donadinha, jogando com pressão E o pé tá galudão, bravão e malvadão Arrastei logo pra base e foi só postadão Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola, depois ela aprende Ela desce, rebola, depois ela aprende Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola, depois ela aprende Ela desce, rebola, depois ela aprende Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola, depois ela aprende 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 Ela me chama de meu marrento Pela postura e amarra Sabe que eu tenho dinheiro Já conhece pela cara Ela deitada na minha cama Que, que, vista bela Me instigo e jogo as notas de duzentos nela Amei a sentadinha daquela influência Eu te agradeço, rebola, depois ela aprende Ela desce, rebola, depois ela aprende Pela postura e amarra Sabe que eu tenho dinheiro Já conhece pela cara Ela deitada na minha cama Que, que, vista bela Me instigo e jogo as notas de duzentos nela Música Música Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma fecha a bundinha Bate palma fecha a bundinha Bate palma fecha a bundinha A manivela Bate palma fecha a bundinha Bate palma fecha a bundinha Bate palma fecha a bundinha que chegou para ficar, bate palma duas vezes só para agitar, bota a mão no joelhinho e pode rebolar. Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar, bate palma duas vezes só para agitar, bota a mão no joelhinho e pode rebolar. Bate palma, mexe a budinha, bate palma, mexe a budinha, bate palma, mexe a budinha, a manivela. Bate palma, mexe a budinha e solta o grito. Bate palma. As meninas me esperando para fazer eu desmantê-lo. Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som. É ruim demais, já tava animado pra lapear o piseiro. As meninas me esperando para fazer eu desmantê-lo. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som. É ruim demais, já tava animado pra lapear o piseiro. As meninas me esperando para fazer eu desmantê-lo. Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som. Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som. É ruim demais, já tava animado pra lapear o piseiro. As meninas me esperando para fazer eu desmantê-lo. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Era só bunda a mexer, era só bunda a mexer, quando eu ligar o som o grave começa a bater. Música 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 Música